Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A audiência pública discute a situação dos perímetros irrigados no Ceará. Setembro amarelo. As ações da Assembleia Legislativa de Prevenção ao Suicídio. Aumenta o número de apreensões de cédulas falsificadas no Ceará. E o novo protocolo de trânsito que determina a retirada imediata de veículos em colisões sem vítimas. Agora no Jornal Assembleia. Boa noite. As ações da campanha Setembro Amarelo se intensificam na Assembleia Legislativa. Hoje pela manhã, parlamentares e representantes do setor de saúde conversaram com servidores sobre como prevenir a depressão e o suicídio. A semana começou com uma panfletagem para servidores e visitantes logo pela manhã na portaria da casa sobre a campanha Setembro Amarelo, que tem o objetivo de chamar a atenção sobre a prevenção ao suicídio. A atividade foi realizada pelo presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão e ao Suicídio, em parceria com o Departamento de Saúde da casa. Nós temos números alarmantes, números que cada vez crescentes no Brasil e no nosso estado e com isso nós temos que fazer esse enfrentamento, esse trabalho de sensibilização perante as pessoas, a sociedade, tanto para o público interno aqui da Assembleia Legislativa, como também para o público externo, a sociedade de uma maneira geral. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, nove em cada dez mortes por suicídio poderiam ser evitadas. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto, destacou a importância da saúde mental na atualidade. Ter pura obrigação de ser feliz o tempo todo, você estar sorrindo o tempo todo, você ter um mundo virtual completamente diferente do real, e a realidade choca. E às vezes as pessoas, principalmente essa turma que está na segunda década de vida, não tem um preparo nem sequer anatômico, porque há um amadurecimento do cérebro para comportar certas frustrações, certas coisas. Então, esse é o momento que a ideia da Assembleia é propiciar esse debate. Durante a atividade, foram entregues laços amarelos em alusão à campanha e um panfleto com informações sobre como e onde buscar ajuda. Esse servidor aprovou a ação. É necessário, sim, ter essa convicção que é necessário fazer esse trabalho de dizer ao doente que ele precisa tratar. Então, não pode ser escondido mais. A campanha Setembro Amarelo segue durante todo o mês na Assembleia, com palestras sobre depressão na infância e adolescência, atividades sobre como identificar comportamentos de risco e automutilação, audiências públicas e atendimento psicológico para a população. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público. De acordo com a coordenadora de projetos e ações do Departamento de Saúde da Assembleia, a ideia é cada vez mais conscientizar a população sobre o tema. É uma coisa séria, é uma doença séria que precisa ser tratada e que precisa que as pessoas acabem sabendo como detectá-las num colega, num familiar, num parente, um colega de trabalho, um amigo, que ele esteja passando por esse período, por esse processo de depressão. E isso pode levá-lo ao suicídio. E é muito importante que aconteçam essas campanhas durante o ano todo. A Comissão de Agropecuária da Assembleia Legislativa realizou nesta segunda-feira uma audiência pública para debater a situação dos perímetros irrigados no Estado. Na pauta, a modernização dos equipamentos e a reestruturação do DENOX. O Ceará possui 15 perímetros irrigados que foram criados ao longo dos anos em 14 municípios para proporcionar atendimento às necessidades de trabalho, geração de renda, produção e inclusão de pessoas e famílias através da agropecuária. Porém, a redução da oferta de água nos últimos seis anos, por conta da estiagem, provocou uma crise nos perímetros, com a queda significativa da produção de grãos, frutas, leite, capim e sementes. Muitos trabalhadores perderam o emprego no campo. Diante dessa situação, a Comissão de Agropecuária da Assembleia realizou nesta segunda-feira uma audiência pública. O evento foi proposto pelo deputado Nezinho Farias. O tema de irrigação, de 40 anos atrás, era o que tinha de mais moderno, que era por gravidade. Hoje é totalmente falido, não existe mais a infraestrutura. Então, nós precisamos discutir com o governo federal, com o governo do Estado, que é parceiro, com os colonos, com os órgãos estaduais e federais, para que juntos a gente possa encontrar uma solução antes de falir de vez o perímetro irrigado. Além da falta d'água, outro problema enfrentado pelos irrigantes é o sucateamento dos equipamentos utilizados para a manutenção dos sistemas produtivos. O gerente do perímetro Araras Norte relata a dificuldade em manter a irrigação sem a modernização das máquinas. Hoje, quando queima uma peça, hoje quando tem qualquer problema para reposição, não existe mais no mercado. Agora mesmo quebrou uma contactora, um painel, que não existe mais. Nós estamos em contato com a empresa Santa Catarina para tentar fazer. Enfim, um perímetro de 20 anos, não tem como você fazer ele funcionar. A modernização dos perímetros irrigados passa pela reestruturação do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DENOX. Tarefa vista como incerta pelos parlamentares e que necessita do apoio da bancada federal cearense no Congresso Nacional. O objetivo é esse, é que a gente possa buscar a emenda de bancada, que a gente possa garantir, certo, junto ao governo federal, que o DENOX tem que continuar, principalmente dos perímetros, fortalecendo, trabalhando e apoiando os agricultores que produzem alimentos. Nós temos que fazer uma frente parlamentar lá, é a nossa ideia, e discutir o orçamento de 2020 agora, e a partir daí iniciar o processo de mobilização. Os órgãos regionais estão todos sendo desestruturados. Não tem perspectiva alguma, nem orçamento, nem plano de restituração, nada. De acordo com o secretário-executivo de Recursos Hídricos do Estado, o governo trabalha com medidas para garantir o abastecimento dos perímetros. A previsão de chegada das águas da transposição do Rio São Francisco deverá fortalecer essa garantia. Enquanto isso, há uma perspectiva, até o final do ano, das águas de São Francisco chegarem ao Ceará. Nós contamos aí até março, abril, essas águas possam chegar no Castanhão, que dará aí uma segurança hídrica razoável, melhora, atenua, não resolve o problema total. O índice de reprovação do presidente Jair Bolsonaro subiu de 33% para 38% em setembro. Já a aprovação caiu de 33% para 29%. Na região nordeste, houve a maior alta do índice de rejeição. O marcador ruim e péssimo subiu de 41% para 52%. O levantamento foi feito pelo Instituto Data Folha. A última pesquisa havia sido realizada em julho. Foram ouvidas 2.878 pessoas com mais de 16 anos em 175 municípios. Veja a seguir. A partir de hoje, veículos envolvidos em colisões sem vítimas na capital devem ser retirados imediatamente da via. Inaugurada pousada social em Fortaleza para atender pessoas em situação de rua. Nós voltamos já. O Ceará é o terceiro da região nordeste no número de notas falsas. Só no primeiro semestre deste ano foram apreendidas mais de 4 mil cédulas falsas. Especialistas alertam para a necessidade de saber identificar quando o dinheiro é falsificado. De acordo com o levantamento do Banco Central, somente no ano passado foram retidas mais de 11 mil notas falsificadas no Ceará. O número maior que 2017, quando foram 10 mil cédulas retidas. Para o coordenador do Departamento de Meio Circulante do Banco Central no Ceará, o acesso à tecnologia tem facilitado a ação dos falsificadores. Tem hoje scanner, tem impressoras da jato de tinta. Isso aí facilita muito a vida deles. Tanto é que essa parte, aquele falsário artesanal já não existe mais. E a nota de 100 reais continua sendo a mais utilizada para a falsificação. Por isso, a importância de saber como identificar se o dinheiro é falso ou não. Quando você receber uma cédula, não guarde de imediato. Você verifica a cédula. Você pega uma cédula dessa, você coloca contra a luz, verifica a marca d'água nessa parte branca que tem a cédula, tem o quebra-cabeça e o mais importante é a textura do papel. Porque o papel moeda é completamente diferente do papel comum. E 99% das falsificações são feitas em papel comum. Então, você tomando essas precauções, você jamais vai receber uma cédula falsa. O Felipe é gerente dessa loja de eletrônicos e já foi vítima de falsários. Hoje, os funcionários já sabem como identificar a falsificação e utilizam até essa caneta. A gente tem uma caneta especial, né? Que ela, através da tinta, do comportamento da tinta na nota, a gente sabe se a nota é falsificada ou não. Se ela ficar de uma cor, é porque é falsificada. Se mantiver outra cor, é porque é original. É ter o equipamento sempre à mão, sempre fácil, junto do dinheiro, da gaveta, do caixa, para você testar todas as notas. Testando tudo, dificilmente você vai cair nesse caso. Atualmente, o Banco Central oferece treinamento gratuito para quem trabalha diariamente com dinheiro em espécie. Uma capacitação na hora de reconhecer se o dinheiro é de mentira. É um curso totalmente gratuito, certo? Porque nós distribuímos o material, nós temos aqui todo esse material, um material muito rico, certo? E temos também no site do Banco Central, www.bcb.gov.br, lá, cédulas e moedas, você vai referificar todos os elementos de segurança da Cédula do Real. A partir de hoje, os motoristas que se envolverem em acidentes de trânsito sem vítimas em Fortaleza, devem retirar os veículos da via imediatamente. A orientação segue novo protocolo acordado entre a MC e Detran. Muita gente já ficou horas presa no engarrafamento por conta de uma colisão mais na frente. Quem já passou por esse transtorno defende que o veículo seja retirado logo após a colisão. Adianta o trânsito mais rápido, ok? Eu acho interessante. Não atrapalharia tanto? Não atrapalharia tanto, com certeza. Se tirasse, com certeza melhoraria muito, muito mesmo, porque aí não atrapalhava os outros que vinham para seguir o seu destino. A novidade é que a partir de agora, o protocolo acordado entre a MC e Detran determina que o veículo seja retirado do local do acidente logo após a colisão em Fortaleza. Segundo o assessor técnico da MC, a medida tem a proposta de garantir o fluxo normal do trânsito. Apenas em casos de crime de trânsito, quando houver vítima do acidente, é que os veículos devem permanecer no local aguardando perícia ou quando o automóvel estiver impossibilitado de sair. Com a nova medida, os registros de acidentes sem vítima devem ser feitos por meio do aplicativo AMC Móvel no celular, que em uso desde janeiro do ano passado. Os condutores têm até 30 dias para fazer o registro do caso, podendo incluir fotos da colisão. Caso não queiram utilizar a plataforma, os condutores têm ainda a possibilidade de fazer o registro do caso em uma delegacia perto do local da ocorrência. Existem vários meios de prova. Uma testemunha é um meio de prova, o boletim físico lá na delegacia da área é um meio de prova, o boletim no próprio sistema da prefeitura ou do governo do estado é também esse meio de prova. O Bateu é um aplicativo que está dentro de um sistema, um sistema que é o AMC Móvel, que tem vários serviços, inclusive a pessoa pode ver se o veículo foi removido, pode fazer recurso, indicação de condutor, uma série de situações. Ele é um elemento a mais. Após a mudança, os peritos do DETRAN seguem realizando atividades técnicas internas e vão atuar de forma consultiva, ou seja, à disposição dos órgãos de trânsito federais, municipais e do Juizado Especial Móvel para avaliar situações específicas. A determinação já está em funcionamento, inicialmente de maneira educativa, mas em seguida, em caso de descumprimento, será passível de multa. Prevê multa, é uma multa de natureza média, mas a gente espera que a população colabore, porque esse procedimento já é usual. Fortaleza era a única cidade do país que tinha um procedimento dessa forma. Então, rapidamente, a população vai se adaptar, a gente tem essa convicção, as asseguradoras, todos os demais envolvidos, eles já têm o padrão nacional. Então, é só uma pequena transição e que a cidade vai passar por isso e vai ter bons frutos. A Prefeitura de Fortaleza inaugurou mais uma pousada social para a população em situação de rua. O equipamento funciona na Avenida Imperador. A segunda pousada social da Prefeitura de Fortaleza oferece 100 vagas para pessoas em situação de rua. O local vai funcionar das 8 da noite às 8 da manhã. O equipamento deve beneficiar quem está sendo acompanhado pelos centros POP localizados no Benfica e no centro da cidade. Segundo o secretário dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Elpídio Nogueira, além da acolhida noturna, os beneficiários devem participar de outros programas desenvolvidos pela Prefeitura. Colocamos uma tenda lá na Praça do Ferreira para conversar, para saber a situação de cada um e combinamos com ele que eles estão dormindo lá porque não tem onde dormir ou então estão comendo lá porque não tem onde comer. Então, nós acertamos o refeitório social e agora essa pousada. E aqueles que estavam na Praça do Ferreira até agora, essa data, os que já estão cadastrados, todos estão cadastrados. São 146. Nós vamos atender de uma maneira especial para que eles tenham aonde dormir também os que não podem vir para cá. A inauguração recebeu empresários do centro, representantes da Câmara Municipal e população beneficiada. Segundo o prefeito, o objetivo é ampliar o número de vagas. A gente abre agora essa pousada com 100 vagas para homens, mulheres e famílias e a gente já está com um plano de expansão para mais 40 vagas, 20 aqui e 20 no outro equipamento ao final do ano. Com isso, a gente vai adotar a cidade com uma estrutura de 240 espaços em pousadas sociais para pessoas que vivem em situação de rua hoje. No próximo bloco, cresce o número de licenças para construção e emissão de alvarás em Fortaleza. E ainda, o que muda com o marco legal das startups? A gente volta em dois minutos. Vem crescendo o número de licenças e autorizações municipais para a regularização de atividades e construções em Fortaleza. A emissão dos documentos é feita pelo programa Fortaleza Online. Encontramos Vangelis na Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente tirando dúvidas sobre a vará de funcionamento de um negócio que está prestes a abrir na cidade. Hoje, a solicitação pode ser feita na própria plataforma online. Está mais fácil. De forma eletrônica, ficou bem mais fácil. Principalmente para o microempreendedor. Aí, vai facilitar bastante. O volume de licenças e autorizações municipais para regularização de atividades e construções aumentou no mês de julho deste ano. Somente a abertura de novos negócios ampliou 25%, saltando de 561 emissões de alvará de funcionamento fácil em junho para 699 no mês seguinte. Já as novas construções na cidade tiveram um crescimento de 200% no mesmo período, saindo de 16 emissões em junho para 49 em julho entre alvará de construção e regularização de obra construída. O município também emitiu mais de 6 mil consultas de adequabilidade locacional no mês passado. Um crescimento quase 19% em relação a junho. A Prefeitura Municipal atribuiu os bons resultados da capital ao Fortaleza Online, que pode ser acessada a qualquer momento no site da Prefeitura. Hoje, a plataforma disponibiliza cerca de 38 serviços ao cidadão, com a proposta de estimular as empresas a atuarem em condições legais e ainda oferecer maior facilidade para aqueles que buscam empreender. Gustavo é arquiteto e disse que após a plataforma do Fortaleza Online, o processo para construir e empreender foi desburocratizado. A gente apresenta toda a documentação de como vai ser feito o manejo do resíduo, por exemplo, e acontece de uma forma bem mais rápida do que aconteceu anteriormente. assim como nas licenças de funcionamento que, por exemplo, a gente, para fazer a renovação, havendo a licença anterior, a gente entra no sistema e acredito que em menos de meia hora a gente já está com a licença renovada. O arquiteto percebe o modelo local como um dos melhores do país. A gente não trabalha só em Fortaleza, a gente trabalha em outros municípios do Nordeste também. Algumas prefeituras têm buscado fazer algo semelhante, só que o processo que ocorre em Fortaleza é bem mais ágil do que acontece em outros municípios. Segundo a coordenadora do programa Fortaleza Online, a ideia é promover um cenário cada vez mais qualificado para a geração de oportunidades na cidade. Ele facilita o processo. A gente já tem várias pesquisas, por exemplo, no setor imobiliário, que o licenciamento burocrático ele acresce cerca de 12% no valor da obra. Então, isso também é uma economia para as construções e para o próprio funcionamento. Você consegue fazer com que esse percurso seja mais econômico, mais rápido, dando mais possibilidade para as pessoas investirem em Fortaleza. Deve ser encaminhado em breve ao Congresso Nacional o Marco Legal de Startups, iniciativa que cria normas e práticas para o setor. A expectativa do Ministério da Economia é que o projeto de lei seja encaminhado agora em setembro. Você já deve ter ouvido falar das startups, empresas tecnológicas emergentes com potencial de rápido crescimento em um cenário de incertezas. Essa daqui, por exemplo, tem como objetivo proporcionar um ambiente agradável para os 70 funcionários das mais variadas formações produzirem. Há cinco anos, a empresa desenvolveu um aplicativo para que os pais possam acompanhar a rotina dos filhos na escola, tornando as agendas de papel coisa do passado. Já são 1.800 escolas cadastradas em todo o país. Segundo uma das fundadoras, a criação da empresa em 2014 foi difícil, mas a formação em administração acabou facilitando, mas que o ambiente ainda é complicado. Fernanda Catunda explica que para minimizar as dificuldades, algumas ações seriam bem-vindas, como a desburocratização, mais linhas de crédito e a aproximação das startups já existentes. Os jovens estão sempre querendo abrir um negócio essa lei empreendedora está muito latente hoje em dia, só que eles esbarram exatamente nessa burocracia. Como eu abro o meu negócio? Como eu trato com os órgãos públicos? Qual a linha de crédito que está hoje disponível no mercado para mim? Eu acho que essa lei vem muito para defender isso e para ajudar esses novos empreendedores. Essas são algumas das propostas debatidas pelo Marco Legal das Startups, iniciativa dos Ministérios da Economia e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. em parceria com a sociedade civil. O texto deve ser formalizado e virar projeto de lei até o fim do ano. Teve a participação de 160 pessoas com mais de 700 contribuições e mais de 4 mil alterações. Este advogado garante que Fortaleza está preparada para receber o Marco Legal das Startups. Um levantamento realizado em 2018 pela Associação Brasileira de Startups colocou Fortaleza como a quinta cidade com maior potencial do setor no país. No último estudo, a capital apresentou 118 startups e foi apelidada de Rapadura Valley, uma referência ao Vale do Silício nos Estados Unidos. O especialista ressalta que o Marco Legal das Startups pode contribuir para desburocratizar a criação de empresas, facilitar a abertura para investimentos e expandir as possibilidades das relações trabalhistas fomentando a geração de empregos. Então você acaba oferecendo uma parte da sociedade para que ela vá trabalhar por você em um valor menor, mas que ela tenha aquele sonho de virar sócio da empresa. Só que hoje é muito difícil você fazer isso por uma série de situações do ponto de vista legislativo. Então o Marco Legal das Startups ele também vem para desburocratizar essas relações de trabalho, óbvio, sem permitir também uma banalização das relações de trabalho. O Jornal Assembleia fica por aqui, mais notícias no primeiro expediente que vai ao ar às 8h20 da manhã. Uma boa noite. Na TV Assembleia também tem literatura. No Cabeceira os escritores cearenses têm espaço para lançar suas obras e falar sobre suas inspirações e desafios. No programa Cabeceira você acompanha tudo sobre as novas produções literárias. Direto da biblioteca César Caos de Oliveira. Cabeceira todas as terças-feiras às 7h20 da noite. TV Assembleia a TV do nosso povo. Para promover a cidadania democratizar os serviços públicos e reforçar ações sociais por todo o Ceará. A Assembleia Legislativa criou a ideia certa um conjunto de ações para informar e conscientizar